Como eu disse pra vocês, acompanhe a história dessa mulher. Meu nome é Patrícia e hoje eu vou contar a minha história. Eu sempre tive a sensação de que minha vida não era guiada segundo as minhas vontades. Foi assim com as minhas principais escolhas. O meu casamento não podia ter sido diferente. Me casei com o Vitor ainda muito nova. Eu estava certa de que ele me amava. Mas eu não esperava que tudo fosse acontecer assim tão rápido. Eu logo engravidei, depois tive outro filho e os meus planos foram ficando pra trás. Aos 26 anos eu já tinha dois filhos pra criar. Um marido maravilhoso e eu estava completamente absolvida por isso. Quem via de fora achava que nós éramos uma dessas famílias que servem de modelo. Crianças bonitas, felizes, morando numa bela casa. Mas as aparências enganam. E apesar de tudo estar programado pra ser perfeito, Com meu marido ser muito atencioso e carinhoso, Eu não podia dizer que eu era feliz. Aquela rotina de dona de casa era algo que me matava aos poucos. Eu passava o tempo todo pensando como é que eu deixei isso acontecer. Porque esse nunca foi o meu sonho. Eu gostava de ser mãe, mas eu sempre quis ser atriz. Eu sempre tive paixão pelo teatro. E onde eu morava quase não tínhamos peças pra assistir. Naquela cidade nada acontecia. Às vezes eu me sentia completamente irritada. Eu não tinha nenhuma paciência com as crianças. Elas me tiravam do sério. E eu não sei bem quando a minha insatisfação começou a se tornar insuportável. Mas de repente, eu estava completamente insatisfeita. Querendo mudar a minha vida. O meu medo era que eu não desse mais tempo. Eu não era mais uma menina. Eu não tinha mais o mesmo vigor de antes. Parece que cuidar dos filhos era algo que ia ficando cada vez mais custoso. E eu não tinha mais prazer de viver. E assim, comecei a ficar deprimida. O Vitor sempre fez tudo pra me agradar. Às vezes eu o culpava pelas minhas frustrações. Eu sabia que estava sendo injusta, mas ele nunca me contradizia. Mas eu acho que no fundo ele se culpava também. Ele sempre soube que eu queria ser atriz. Quando começamos a namorar, esse era um dos nossos assuntos preferidos. Infelizmente, a vida nos levou pra outro caminho. E eu não me conformava com isso. No fundo, eu pensava que se ainda fosse possível fazer alguma coisa pra mudar a minha vida, tinha que ser feito logo. Pois daqui a pouco eu já teria 30 anos e não ia conseguir mais nada. Eu tinha uma amiga, a Rita, que era um exemplo pra mim. Ela morava em São Paulo. E quando vinha pra minha cidade, a gente sempre saía juntas. O Vitor não se importava de ficar com as crianças. E achou até que ele levava mais jeito com elas do que eu. Ele fazia de tudo pra me ver feliz. E eu nunca enxergava os esforços dele. Pelo contrário, eu até o culpava pelo meu sofrimento. E aí E aí Não Não Legenda Adriana Zanotto